Sabe quem né? O bruto Pindo, 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 coque na cena Prazer, chefe tique é louco, eu tô só calado Tava toda acanhada na festinha dos maloca Depois de uma balinha, olha como ela se solta Patrocínio da tropa, chapa dona, ela viaja, quero ver malvada Se tu é bruta na sentada, quero ver danada Se tu é brava na sentada Na onda da tequila que eu fico danadinha E convoca as amiguinhas pra ousar de arrolar Proto de marquinhas, já tô toda suadinha Jogo o bumbum na pista e não paro de dançar Soca, 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 soca Sem parar, que eu vou gostar Soca, 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 soca Sem parar, que eu vou gostar Bota, 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 bota Sem parar, que eu vou gostar Tava toda acanhada na festinha dos maloca Depois de uma balinha, olha como ela se solta Patrocínio da tropa, chapadona, ela viaja, eu quero ver malvada Se tu é braba na sentada, eu quero ver danada Se tu é braba na sentada Na onda da tequila que eu fico danadinha E convoca as amiguinhas pra ousar de arrolar Pronto de marquinha, já tô toda suadinha Jogo o bumbum na pista e não para de dançar Soca, 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 soca Sem parar, que eu vou gostar Soca, 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 soca Sem parar, que eu vou gostar Bota, 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 bota Sem parar, que eu vou gostar Quer mais lançamentos? Acessem agora no YouTube Vídeo Augusto e DJ Tiago de Paratybe